Na semana passada, mostramos os destaques na educação em Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte. Agora, em Japaraíba, a Escola Municipal São Simão também obteve ótimos índices de avaliação. A repórter Jordânia Pereira tem mais informações. Hoje, vamos mostrar para vocês os excelentes resultados obtidos pela Rede Municipal de Educação no ano de 2010, aqui em Japaraíba. E por falar em excelentes resultados, não poderia deixar de destacar o resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que em 2007 trouxe para o nosso município o primeiro lugar em Minas Gerais e o segundo lugar no Brasil com a nota de 5,8. O trabalho de Japaraíba na educação foi elogiado pelo governador Antônio Anastasia. Portanto, Japaraíba, que já está com a sua história gravada, a despeito de ser um município recente, município jovem, ele já tem gravado o reconhecimento na área mais importante para o futuro do Brasil, que é a educação. As avaliações do CIMAV buscam aferir todas as dimensões do sistema educacional da rede pública estadual, analisando os resultados alcançados em sala de aula, na escola e no sistema. Um trabalho que envolve professores, pais e alunos. A rede municipal de educação de Japaraíba vem se desenvolvendo cada dia mais. Isso é possível certificar através dos excelentes resultados nos anos de 2008 a 2010, em que houve um aumento significativo de mais de 20% no padrão do desenvolvimento de cada aluno. A escola municipal São Simão, através dos alunos do nono ano, obteve o melhor resultado da região nos conteúdos avaliados. Na minha opinião, eu acho que nós aqui da escola São Simão, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, todos os professores trabalhando unidos, para que a gente possa estar sanando as dificuldades que os alunos têm na escola e para obter um bom resultado. E uma coisa que é muito importante que acontece aqui é o trabalho com a responsabilidade do aluno. Porque o aluno tem que sentir que ele é responsável por essa avaliação também. Não depende só de nossos professores, nem só deles, é o conjunto, é a escola toda. Então a gente trabalha muito a responsabilidade com esses alunos para fazer essa prova. Eu acho que é um ponto principal, é essa responsabilidade mesmo, no dia dessa prova do CIMAVE. Então a gente faz um trabalho muito unido mesmo. Tanto professora de matemática, português, história, geografia, todos os conteúdos, a gente trabalha em união mesmo. Tanto professora de matemática, português, história, geografia, 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 geografia. Legenda Adriana Zanotto